Música Presidente da Assembleia, deputado José Vitti, diz que Missão Goiana ao Oriente Médio ampliou perspectivas para negócios com o Estado de Goiás. E nesta semana, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Assembleia traz uma programação especial. Esses são os destaques desta edição do Repórter Assembleia. Olá, a CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aprovou o projeto de lei de autoria do deputado Bruno Peixoto, do PMDB, que dispõe sobre a alteração da organização judiciária do Estado de Goiás para a criação da comarca de Abadia de Goiás. Ainda na reunião, foram deliberados novos processos. Veja na reportagem de Murilo Santos. Casa cheia para a reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Doze deputados registraram presença no painel eletrônico da sala Solon Amaral. O presidente da CCJ, deputado Álvaro Guimarães, colocou oito projetos em votação. Sete foram aprovados e um recebeu pedido de vistas. Mais tempo para ser analisado. Depois da reunião, Álvaro comentou o índice de presença de deputados na comissão. Isso mostra que os deputados estão imbuídos da responsabilidade que cabe a cada um. Nós estamos aqui para representar, para votar, para defender esse poder, vontade de querer fazer o correto, o certo. Isso acaba aumentando a responsabilidade nossa em relação a todos. Estarei aqui todos os dias que for necessário, convocadas as reuniões, eu estarei aqui para discutir, para distribuir processos, para votar processos, para aprovar ou reprovar, de acordo com o pensamento da maioria. E na sessão ordinária desta terça-feira, entre os projetos de lei apresentados, o destaque para a matéria do deputado Francisco Júnior, do PSD, que trata de tornar prioritárias as investigações sobre desaparecimentos de crianças e adolescentes no estado de Goiás. A sessão ordinária contou com 35 dos 41 deputados da casa. Francisco Júnior apresentou o projeto que torna obrigatória a prioridade em investigações de desaparecimentos de crianças e adolescentes. Ele entende que é arriscado esperar por 48 horas, como determina a legislação. A lei estabelece que imediatamente após a notificação da suspeita de desaparecimento ou desaparecimento de fato, que a polícia já possa agir e que sejam comunicados meios de comunicação governamentais. E que imediatamente nas redes sociais, que hoje tem uma agilidade muito grande, por todos os meios de comunicação oficiais, já seja comunicado de pronto o fato e seja dado as características da criança e do adolescente. Em entrevista coletiva, o deputado José Neldo, líder do PMDB na casa, comentou a PEC do Teto dos Gastos Públicos no Estado. O projeto de emenda à Constituição chegou à Assembleia no fim do ano passado e deve ser votado ainda este mês. O governo tem que repensar muitas vezes, antes de aprovar essa matéria aqui, haverá uma pressão muito grande da sociedade, dos servidores públicos. Depois da sessão, o presidente da casa, deputado José Witt, também em conversa com jornalistas, analisou a missão comercial de Goiás a vários países do Oriente Médio. Witt representou o poder legislativo. Foram resultados que nós entendemos que serão obtidos a curto espaço de tempo para o nosso Estado e que eu acredito que nós, goianos, iremos realmente num curto e médio espaço de tempo ver que esse tipo de missão, ver que esse tipo de viagem traz realmente bons frutos para o nosso Estado. Deputados participam de reunião de assinatura de mensagem do governo que trata do novo plano de cargos e remunerações dos servidores da CECIMA, Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos. Confira na reportagem de Fran Rodrigues. Em reunião realizada na tarde desta terça-feira, o governo do Estado, representado pelo secretário-chefe da Casa Civil, João Furtado, assinou o ofício mensagem que encaminha à Assembleia Legislativa o novo plano de cargos e remunerações dos servidores ambientais da CECIMA. Se for aprovado o plano, os salários desses servidores de nível superior passam a ser de R$ 4.300. Nós perdemos muito análises ambientais, 40% dos concursados que em função dos baixos salários deixaram, fizeram outros concursos e saíram da secretaria. Então nós precisamos de repor esse público, esse número de servidores. Vilmar Rocha destacou que a valorização dessa carreira aumenta a arrecadação. Estimular para aumentar a competitividade e a produtividade e com o compromisso dos servidores de pegar duro para nós colocarmos as outorgas, as licenças em dia e também aumentar a arrecadação. O deputado Júlio da Retífica também apoiou a reestruturação da carreira que atualmente engloba 117 analistas e 50 assistentes. Vem trazer tranquilidade a essas pessoas que estão na secretaria e segurar principalmente aqueles melhores valores que estão no mercado de trabalho e às vezes conseguem algum recurso, alguns salários melhores. Com certeza vai melhorar também o trabalho que vai ser feito aqui no nosso estado. Presente na cerimônia, o presidente da Assembleia garantiu a celeridade da tramitação do projeto na casa. Devemos receber o projeto inclusive com os líderes da Secretaria do Meio Ambiente, com o próprio secretário na Assembleia Legislativa e nós acreditamos, daremos celeridade e o quanto antes aprovarmos esse projeto, mais importante será para essa categoria. E no projeto Terça Cultural desta semana, quando se comemora o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a sessão de atividades culturais promove a exposição das obras da artista plástica Deli Duarte. A abertura oficial da mostra foi realizada no saguão do Palácio Alfredo Nasser. A arte e a vida caminham lado a lado e a fé é o elixir da alma. Quem garante é a artista plástica Deli Duarte. Ela cria peças sacras através de técnica de impressão digital e finaliza com tinta acrílica e todos os tipos de pedrarias, criando uma releitura da arte. A exposição é uma homenagem ao Dia da Mulher. As peças representam a mulher como mãe. Dedico a todas as mulheres como um símbolo de maternidade mesmo, independente daquelas que são mães, daquelas que estão preparadas para serem mães. Então é um dia especial. Eu falo que a mulher é a varinha de condão de Deus, porque ele coloca nas mãos delas todas as energias para a transformação. É um amor vivo. A mulher é um amor vivo divino. E eu quis homenageá-las com esses quadros de Nossas Senhoras. A exposição em homenagem ao Dia da Mulher vai ficar exposta no saguão da Assembleia Legislativa até a próxima sexta-feira. A mostra está aberta para toda a comunidade. E ainda na programação desta Semana da Mulher, a sessão de atividades culturais traz um workshop sobre consultoria de moda, além de um estande com dicas de maquiagens para visitantes e servidoras. O Dia Internacional da Mulher ainda vai contar com apresentação musical. O evento terá início às 10 horas da manhã. E a partir de hoje, na TV Assembleia, você vai poder acompanhar uma entrevista com a procuradora Carla von Betensen. Cansadas de piadas grosseiras e comentários maldosos, um grupo de procuradoras daqui do Estado de Goiás criou um movimento intitulado Menos Rótulos, Mais Respeito. E é esse o assunto do programa Entrevista de hoje, que tem a honra de receber aqui a procuradora do Estado, Carla von Benson, alemão. Obrigada, viu? Obrigada, é um prazer. Obrigada pelo convite. Antes de mais nada, parabéns pela atitude, que é uma atitude corajosa, né? Criar um movimento desse no ambiente de trabalho, na Procuradoria do Estado de Goiás. Muito obrigada. Queria saber, primeiramente, doutora Carla, como que surgiu essa ideia. A ideia surgiu de um grupo de colegas de trabalho que nós começamos a narrar episódios que aconteceram conosco. Em outras profissões, aquelas que tiveram outras profissões, e aquelas ocorridas na própria Procuradoria. E nós chegamos à conclusão que isso era mais comum do que a gente imaginava. E a gente resolveu criar uma campanha universal, ela não se aplica só ao ambiente público, ela se aplica ao setor privado também, em que narram, tentando sensibilizar a sociedade de que esses episódios, eles são microviolências e que elas não devem ocorrer. E esta edição do Repórter Assembleia termina aqui. Continue com a nossa programação e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho